Na melodia, o som do canto Yorubá que vem da África. No movimento do corpo, a ancestralidade do povo preto. Esse é o coletivo Performance Itinerante, que surgiu em 2019, usando elementos de matriz africana para se conectar com o público. O coletivo de Performance Itinerante é um grupo que trabalha com ancestralidade, que trabalha com a oralidade, a gente desenvolve espetáculos de dança, música e poesia que traz ancestralidade, que fala da nossa cultura, que fala da nossa resistência, que fala dos nossos orixás. O grupo será uma das atrações do segundo Festival VIX de Danças Populares, que acontece do dia 25 a 28 de maio, na Universidade Federal do Espírito Santo. Quando surgiu o festival, a gente viu como mais uma possibilidade de poder mostrar o que a gente faz, das pessoas poderem conhecer o que é o Performance Itinerante, até porque quando surgiu o Performance Itinerante, quando a gente fez a nossa segunda apresentação, as pessoas achavam que aquilo era o candomblé. Falei, gente, não é o candomblé. O que a gente faz é um direcionamento de olhar, como eu falei na primeira palavra, né? É um direcionamento. Hoje a gente vê que religiões de matriz africana sofrem muito preconceito, por conta da ignorância mesmo, da falta de informação, e então a gente quer levar essa riqueza, essa beleza toda que as religiões de matriz africana têm, e com muito carinho e respeito. Os ensaios acontecem assim, em lugar público e a céu aberto. O grupo é formado por 14 pessoas, então fazer essa gestão mesmo do grupo e utilizar espaços públicos tem sido proveitoso. Inclusive, a gente tem formado públicos durante o nosso ensaio, que acontece no domingo, todos os domingos são os nossos ensaios aqui no Tancredão, ou no Parque Moscoso, e acaba formando um público. E aí